Meu limão, meu limoeiro, meu pé de chacarandá, uma vez um xingolêlê, outra vez um xingolalá. Eu vou descer. Cadê o André do Saco Branco? Ele sumiu de novo. Eu tô aqui. Ah, o André do Saco Branco me machucou. O André do Saco Branco saiu correndo. Mas o que será que vai acontecer na temporada 3, no último episódio? Lembrando, estreia hoje. 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 Eles estão se escondendo do Homem do Saco Branco. O que será que vai acontecer? O que esperar da segunda temporada? O que esperar? Ele está jogando futebol. Mas o que esperar do último episódio? Essa história ainda não acabou. Ele está longe de acabar. Futebol. 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 É bom pra jogar com os amigos. E aí, Osvaldo, o que tu quer fazer, mano? Jogar futebol. Vamos jogar futebol. Futebol, futebol. Quem não gosta de futebol, futebol. Ah! Ai, me ajuda. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo. E aí, osvaldo, 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 osvaldo.